No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como é importante que você seja o principal sujeito na sua saúde. A gente vai falar sobre Outlive, essa bíblia da longevidade que foi lançada esse ano pelo Peter Atia e é um sucesso de vendas. Eu tenho certeza que se você se interessa por bem-estar, saúde, qualidade de vida, você já viu essa capa aparecendo aí em algum lugar. Recentemente, até a Oprah resolveu entrevistar o Peter Atia, que é o médico que escreveu esse livro, que também tem um podcast que você consegue escutar no Spotify, versão videocast, inclusive. E ele também rodou aí todos os programas e podcasts que têm a ver com essa temática. Então, se você ainda não ouviu falar do Peter Atia, você vai ouvir. E hoje eu vim falar um pouco sobre o que me chamou mais atenção em Outlive. Vai ficar muita coisa de fora, porque veja bem, o livro tá bem grifado. E também porque é um livro que ele é realmente pro público interessado, ele fala bastante de termos técnicos. Ele vai a fundo em vários assuntos. Vocês estão vendo que não é um livro curto, né? Mas tem muita coisa que a gente pode aprender e aqui eu vou fazer um resuminho de tudo que eu li e que eu acho que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia de uma maneira mais prática. O livro começa com um conceito que eu acho que é essencial atualmente. E que ele já tinha me sido apresentado, mas de uma outra maneira. Ele divide a medicina em a medicina 2.0, que é a medicina que a gente vem praticando até agora, mais ou menos. E a medicina 3.0, que é o caminho que ele acredita pra gente conseguir dar um salto na saúde, principalmente nas últimas décadas de vida. O livro tem um gráfico que é bastante interessante. Ele explica que nos últimos anos a taxa de mortalidade caiu com tratamentos de doenças infecciosas. Então, os antibióticos e os hábitos de higiene contribuíram muito pra isso. Mas que as doenças crônicas, ou seja, doenças do sistema circulatório, ou seja, infarto, AVC e demais, o câncer e as doenças relacionadas à demência, né? Então, Alzheimer e outras nesse sentido, elas não diminuíram. E com isso, a qualidade de vida dos últimos anos é uma qualidade de vida ruim, porque a pessoa, ela tá ali, né, sobrevivendo a uma doença. Ou seja, tendo ali cuidados paliativos nos sintomas, até que, eventualmente, ela morre. E que com a medicina 3.0, ele acredita que os últimos anos de vida podem ser anos bem vividos. Anos com saúde. Anos em que você não vai estar ali debilitado por uma ou outra restrição ligada a uma dessas doenças, que ele chama de Cavaleiros do Apocalipse. O livro não tem versão em português ainda, eu li a versão em inglês, então não sei como vão ser os termos quando o livro vier pra edição brasileira. Ele trata essencialmente dessas doenças e de como o nosso estilo de vida contribui pra que essas doenças sejam instaladas no nosso organismo. Então, uma coisa que eu grifei foi que quando alguém morre de repente de um ataque cardíaco, a doença provavelmente já está em progresso no sistema coronariano há pelo menos duas décadas. A morte lenta é ainda mais lenta do que pensamos. Ele defende que a gente deve agir de uma maneira proativa e não reativa na nossa abordagem. E na medicina atual, você busca um médico quando aparece um sintoma, certo? Então, enfim, vamos sei lá, um paciente de câncer. Quando ele está sentindo algum incômodo ou câncer de mama que você fez o exame, você percebeu que tem alguma alteração. Então, ali a doença já está instalada. Você não pega ela no início. É muito raro você ter uma abordagem com um profissional médico que busque a prevenção. O médico trata a doença. E o que o Peter defende é que os médicos passem a ajudar a prevenir a doença. Mas não adianta só os médicos fazerem isso. Porque na medicina 3.0, o paciente é o sujeito. Ou seja, ele não faz o que o médico pediu apenas. Ele vai cuidar do estilo de vida dele e vai cuidar pra que ele tenha essa qualidade de vida no final. Então, você sai de um lugar passivo. E isso é o que eu acho que é a maior limitação que a gente vai ter em aplicar esse tipo de abordagem, principalmente com pessoas mais velhas ou pessoas que não têm tanto interesse em estudar esse tipo de coisa. Porque, principalmente na nossa cultura, o médico é ali à sumidade. Ah, o médico falou que tá tudo bem, o médico não sei o que. Mas existem aí algumas coisas que só mesmo a pessoa vai poder fazer por ela. Então, o que a gente quer? A gente quer adiar ou evitar essas doenças pra que a gente possa viver mais tempo sem doenças, ao invés de atenuar os sintomas da doença. Ainda falando da medicina 3.0, ele fala que o objetivo é prevenir o surgimento das doenças. E que as nossas estratégias de tratamentos e diagnóstico precisam mudar pra serem compatíveis com a natureza dessas doenças, que são lentas e de longa progressão. Ela vai demandar muito mais do paciente. Você tem que buscar informação, você tem que ter clareza dos seus objetivos e você tem que ter ciência dos riscos. Aqui eu acho que a gente esbarra numa verdade que a gente, enquanto humano, a gente tem dificuldade de aceitar, né? Então, pensar nos riscos das coisas, entender que sim, a gente corre riscos e que sim, nós somos mortais e que a gente não pode ignorar esses riscos e jogar pra debaixo do tapete só porque eles são desconfortáveis. Porque você pode deixar isso pra tarde demais, né? São decisões muito importantes que você precisa tomar pra você ser essa pessoa guardiã da sua saúde. Ou, como a pessoa que me introduziu a esse conceito, a Fê Neut, é CEO da sua saúde. Um outro conceito que eu aprendi com esse livro é o conceito de healthspan, ou seja, tempo de saúde, versus o lifespan, ou seja, o tempo de vida. A gente quer que o healthspan seja igual ao lifespan, né? A gente quer que o tempo que a gente esteja vivo seja com saúde. Só que o que a gente vê que acontece não é exatamente isso. Enquanto a nossa média, né, aumentou, a gente vive mais, ou seja, a nossa, não sei qual é a média brasileira atual, mas a qualidade da saúde das pessoas começa a decair lá pelo meio dos 60 anos. Então, ela passa ali os últimos anos de vida com a qualidade de saúde baixa. Ela vive mais. Mas como que ela vive? E ele explica que tem três vetores que vão prejudicar o healthspan. O declínio cognitivo, a redução da nossa função física, ou seja, a gente vai perder músculo e força, a gente perde densidade óssea, a gente perde estabilidade e a gente perde equilíbrio, e a perda da saúde emocional. Então, são esses três vetores que a gente precisa ter em mente quando a gente for pensar em o que a gente vai trazer para a nossa vida que vai poder contribuir para que a gente não caia nesse tipo de prejuízo para o nosso healthspan, para o nosso tempo de saúde. E ele também completa isso, eu achei uma coisa muito importante no livro dele, que é uma dinâmica que, em geral, a medicina também não chega tanto, que não faz sentido a gente buscar a saúde física e longevidade se a gente não prestar atenção na nossa saúde emocional. Porque você pode até viver mais, mas como, né? Você vai viver esse tempo de vida. Vale a pena sem ter uma saúde emocional? Eu achei o último capítulo do livro, que é o capítulo que ele fala um pouco da experiência dele relacionada a isso, extremamente importante e muito raro de se ver na medicina tradicional, e é um caminho que eu tenho visto aí algumas correntes surgindo e que eu acredito muito, assim. Já estou até lendo um outro livro que daí dá vontade de já botar no meio, mas ficarei aqui eu e Peter. Bom, então quais são as táticas da medicina 3.0, né? Elas são divididas em cinco domínios. Exercício, nutrição, sono, saúde emocional e moléculas exógenas. Ou seja, remédios, suplementos, hormônios. Então a gente precisa atacar nessas cinco frentes, o que não é nenhuma novidade para todo mundo, mas no livro ele explica o papel de cada um desses domínios em cada uma das grandes doenças que hoje em dia são as responsáveis pelos maiores casos, pelos maiores números de mortes, né? Que são essas que eu já falei no início. O Peter também fala no livro de uma questão que eu também já tinha visto em alguns outros estudos, alguns outros artigos que eu tenho lido, e que eu acho importante que a gente preste atenção, que é a crise da abundância. Ele questiona, será que os nossos genes conseguem lidar com a dieta moderna? E aí ele expõe que o nosso ambiente mudou muito, muito rápido, nos últimos anos, mais rápido do que a nossa evolução. Então a gente não conseguiu ainda se adaptar geneticamente com toda essa abundância que a gente tem hoje, né? Então o nosso metabolismo não consegue lidar com essa abundância que a gente tem hoje, que grande parte da população tem hoje, né? De acesso fácil ao alimento, ou seja, se em algum momento da história a gente tinha que caçar, atualmente a gente vai ao supermercado. Se era difícil conseguir alimentos com alto valor energético, atualmente é o oposto, né? A gente consegue muito acesso à energia, ou seja, à gordura, ao açúcar e etc. Ele então conta que a gente está passando por uma epidemia de distúrbios metabólicos, que vão desde a resistência à insulina até diabetes tipo 2. E os distúrbios metabólicos são fatores de risco pra quê? Doença cardiovascular, Alzheimer e câncer, que hoje em dia são lá a causa de morte de 80% a 90% da população. Bom, gente, diante de tudo isso, o que ficou desse livro, né? Ele primeiro fala que o exercício é o hábito mais importante pra longevidade. Ele vai influenciar em todos os outros hábitos, como a gente já conversou aqui outro dia, né? Num vídeo que a gente teve só sobre isso. Ele é, de longe, o remédio mais potente. Nenhuma outra intervenção vai fazer tanto pra prolongar a nossa vida útil e preservar a nossa função cognitiva e física. Ou seja, o exercício, gente, não é simplesmente, né, para o corpo. Ele também vai ajudar na nossa função cognitiva no futuro. Inclusive, de todos, né, é o que ele fala primeiro, né, de todos os fatores que a gente pode melhorar na nossa vida. É o que ele fala primeiro e é o que ele cita como o mais importante. Eu escutei algumas entrevistas com o Peter. Passei, inclusive, a colocar alguns exercícios na minha rotina que eu não tinha. Ele falou sobre equilíbrio em um desses podcasts que eu escutei. E eu fiquei muito, sei lá, me tocou de alguma maneira que ele falou que toda vez que ele dá uma pausa no exercício dele, ele começa a subir e descer numa caixa. Que é um exercício que parece ser bobo, mas se você faz devagar, é muito difícil, né, para você preservar ali a força nos glúteos e o equilíbrio. E aí eu até posto, às vezes, eu fazendo um exercício, tipo, em cima de uma prancha de equilíbrio mesmo, porque é isso que a gente exercitando e fortalecendo vai fazer com que quando a gente tiver lá nossos 80 anos, a gente consiga, sei lá, descer uma guia de calçada sem ter risco de queda. São coisas que a gente faz hoje e que a gente não entende depois, né, o efeito tão importante e essencial que vão ter. Isso foi uma das coisas que mais ficou para mim, assim, do livro, a importância do exercício. Outro conceito que o Peter falou e que eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito é que o normal não quer dizer saudável. Muita gente, quando a gente começa a falar de estilos de vida, fala, ah, mas eu não faço isso, meus exames estão todos normais. Mas o que é o normal? Como é que foram estabelecidos aqueles valores ali que constam como valores de referência? E ele explica no livro, né, que esses valores são feitos dada a média populacional da época. Ele dá lá alguns exemplos, inclusive, de como que a população mudou e os dados foram sendo alterados para se adequar àquela população atual. E eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso, sabe? Será que a gente quer que os nossos exames estejam normais? Ou a gente quer que eles estejam excelentes, né? Será que a gente quer estar ali no limítrofe do colesterol, do triglicérides, da glicose, a glicose, né, dos distúrbios metabólicos aqui? Ou a gente quer estar num nível excelente? Então, acho que vale esse questionamento. O que é o normal? No fim das contas, a mensagem que eu acho que a gente pode tirar desse livro, além de muita, muita informação, muito valiosa, e que a gente pode adotar na nossa vida desde já, que, assim, não é fácil, exige esforço, exige que a gente esteja enfrentando ali, né, alguns medos, alguns pensamentos difíceis, mas é possível a gente realmente conseguir ter uma maior qualidade de vida. Ele fala, inclusive, que, assim, se você passar de sedentário, 90 minutos de exercício por semana, ou seja, 3 vezes por semana você fazer exercício por 30 minutos, você já diminui aí 14% do risco de morte por todas as causas. Primeiro, não tem hora pra começar. O dia é hoje, sabe? Começa agora. Sempre é momento de você começar a fazer alguma adaptação nesse sentido, de prestar atenção, de criar aí um bom hábito, de parar com o hábito que você sabe que é ruim, porque você sempre vai conseguir melhorar o seu prognóstico, ou seja, o seu futuro. É isso que esse livro deixou pra mim, assim. Eu tenho muitas coisas aqui que eu marquei, ele fala sobre níveis que você deve buscar em alguns exames, ele fala de algumas proteínas ou gêneros que estão presentes, que estão ligados a mais uma doença ou outra doença, mas eu acho que isso é bem particular, cada pessoa tem aí, né, uma dor ou um histórico familiar. Mas pra você que é interessado em longevidade, saúde e bons hábitos, eu acho que esse é um ótimo livro. Eu imagino que a edição brasileira vai sair em breve, porque ele tá sendo um super sucesso. E se você não quiser ler, vale escutar podcasts que o Peter foi entrevistado e o podcast dele. Então, o primeiro podcast que eu escutei, que eu acho que é bem um resumo, assim, se você quiser, estiver realmente interessado, estiver na dúvida se compra o livro ou não, é o podcast dele com o Andrew Huberman. Eu adoro, já recomendei pra vocês várias vezes. A entrevista é sensacional, infelizmente, apenas em inglês, mas ele coloca no YouTube também, então talvez a gente tenha legenda em português, vale checar. O podcast do Peter também é muito bom e ele entrevista várias outras pessoas. E se você colocar Peter a Tia no YouTube, você vai achar ele em vários programas diferentes, pra você ir aí entendendo um pouco dessa mensagem que ele tá trazendo com esse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!